Memify, mais um airdrop aqui de Bolt de Telegram Salve galera, Rodrigo Calabaqui, esse é o canal divulgador cripto Trazendo pra vocês galera, mais um airdrop de Bolt de Telegram Este daqui que eu vou mostrar pra vocês é um dos que eu mais gosto Tanto de fazer ali a parte do minigame dele dentro do Telegram E também porque ele tem projeto, diferente de muitos que estão muito mais hypado e não tem projeto O Memify tem projeto galera E aqui eles estão com 1 milhão e 800 mil pessoas seguindo eles aqui no Twitter Um site muito bonito, muito organizado E o Memify tem um jogo galera, também além desse mini app aqui no Telegram Ele tem um jogo que você dá pra jogar clicando aqui Só que assim, eu não conheço o jogo, eu nunca tentei jogar Não tenho tempo pra jogar, infelizmente Então você pode dar uma testada aí Ele vai pedir pra você baixar uma carteira interna deles mesmo Só que eu acho que precisa ter Ethereum Aqui que eu tava olhando ali no White Paper Você precisa ter uma quantidade de Ethereum Se eu não me engano no mínimo 10 dólares em Ethereum Para pagar a taxa de gás ali do jogo Eu não sei nada sobre o jogo Vou mostrar pra vocês somente a parte do Telegram neste vídeo aqui Beleza? Então aqui você pode dar uma passeada pelo site É um site muito bem organizado Como eu falei pra vocês, tem parcerias aqui É um dos projetos que eu mais gosto aqui de boot de Telegram É este Memify Pode ver todos os detalhes aqui no White Paper sobre o Memify E aqui ele vai dizer Memify é um jogo Web3 Social Tech Que agrega uma complexa camada de economia social A jogabilidade PVP e PVE Em palavras simples, tornamos o jogo mais interessante Ao introduzir chaves que jogadores que trocam Para aumentar suas recompensas Então como eu falei pra vocês Não vou entrar em detalhes sobre o jogo Porque eu não jogo ele Não tenho tempo de jogar Infelizmente ainda, né? Mas você pode ver aqui no White Paper Todo completinho, galera Com todas as informações, tá? Do projeto aí do Memify Então neste vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês É o Bolt do Telegram E tem dica super massa que eles colocaram aqui Vou até mostrar pra vocês, ó Eles implementaram uma coisa nova aqui, galera Que são palavras secretas Então você pode vir aqui no canal diariamente Que eu vou mostrar pra vocês Como descobrir a palavra secreta Então vou direto para o celular Criar uma conta novinha Porque eu já tenho uma conta mais avançada Mas vou criar uma conta novinha Pra mostrar pra vocês do zero Beleza? Então vamos lá Então vamos lá, galera Entrei aqui com o link de referência O qual vai estar na descrição do vídeo Caso você queira entrar Já pra começar ganhando algumas moedas, tá? Vou clicar aqui, ó Em Play E este é o chefe inicial aqui, tá? Do Memicoin A gente vai derrotando o chefe, galera Ele vai aumentando de nível Inclusive eu acho uma coisa bem interessante isso aqui Tá? Porque a gente não fica na mesmice, tá? De ficar só clicando, clicando A gente tem a sensação que está avançando Ao matar chefes diferentes Aqui no Memicoin Então para bater no chefe A gente pode clicar nele, né? Pode clicar com mais de um dedo, tá? Pra ir mais rápido Ó, galera Vai clicando, clicando Aqui Aqui do lado está a energia Eu comecei com mil Agora está setecentos e pouco E essa energia fica recarregando aí de tempo em tempo Quando você mata ele Essa barra dele aqui esgota Aqui ele tem duzentos mil de vida Essa barra verde dele aqui esgotar Você vai enfrentar outro chefão Certo? Mas aqui é o passo que você vai clicando Você vai ganhando moedas aqui em cima Beleza? E aqui a sua energia vai acabando Neste caso aqui A gente pode também recarregar Esta energia aqui no Memify Como é que a gente faz isso? Deixa eu esgotar logo essa energia aqui Pra não desperdiçar Esgotei a energia Vou clicar aqui em Boosts Clica aqui em Boosts Eu posso aqui Ele pode recarregar até três vezes por dia No meu caso aqui está um de três Beleza? Dos dois lados Tem o Turbo Este Turbo aqui Eu vou mostrar logo ele Como é que ele funciona pra vocês Depois eu mostro como carregar energia Vamos clicar no Turbo A gente clica aqui em Clean Aí a gente clica nessa porção aqui Quando a gente clica na porção A gente fica clicando E ele aumenta o dano que dá no chefe Então ele vai aumentando ali As moedas que a gente vai ganhando E também vai dando Dano maior no chefe Ele dura pouco tempo Acabou Vou clicar em Boosts novamente Agora eu vou clicar aqui em Recharge Que é pra recarregar ali A nossa energia Então foi pra mil novamente Eu posso utilizar Toda essa energia aqui Pra tentar matar o chefe mais rápido Aqui em cima você consegue ver O chefe que você está enfrentando Basta clicar aqui no level 2 Então Mona Esse chefe aqui Mona Você consegue Obter informações desse chefe Aqui onde estão os cadeados Aqui são os chefes aí Mais pra frente Que a gente vai enfrentando Ao passo que a gente vai matando cada um Beleza? Aqui na parte do clãs Você pode entrar em algum clã aqui Ou criar algum clã também Aqui na parte de Starts Aqui onde tem esse troféuzinho Você consegue ver Como se fosse uma liga Que você vai avançando Vai pegando uns emblemas Aqui embaixo galera Ao passo que você vai avançando Aqui ganhando moedas Você vai desbloqueando Estes emblemas Embaixo que estão aqui O user Vai desbloqueando Essas coisas aí Beleza? Vamos clicar agora aqui Em IRN Aqui em IRN Temos possibilidades De ganhar mais moedas Gratuitamente Fazendo pequenas tarefas Por exemplo Esse daqui Ele pede para fazer Um post no story Do Telegram Deixar ali por 24 horas Já esse daqui de baixo É o Memify Campanha Deixa eu clicar Ele abre outras tarefas sociais Que você pode fazer Por exemplo Seguir um canal no Telegram Seguir uma conta do Instagram Seguir no TikTok Então vai abrindo outras tarefas sociais Aí que você pode fazer E ganhar mais moedas Beleza? E aqui em INVIT É para você pegar O seu código de referência E convidar os seus amigos Beleza galera? Vamos voltar aqui Agora eu vou mostrar para vocês Como obter o código secreto A gente precisa clicar Em quatro lugares diferentes Aqui para obter Um milhão de moedas Ao revelar o código secreto Para quem está iniciando Talvez não funcione Eu vou tentar Mas o código secreto de hoje Hoje que é dia 14 de junho Eu vou deixar apontando aí para vocês Mas teria que fazer o seguinte Dar um toque na cabeça dele Que seria o primeiro toque O segundo aqui Abaixo da perna O segundo toque O terceiro na cabeça novamente E o quarto Abaixo da perna Só que não funcionou Vou tentar de novo Um Dois Três Quatro Não funcionou É galera Não funcionou O código Aqui no começo Beleza? Talvez a gente precise avançar mais Pelo post que colocaram no Twitter Eles não falam nada Sobre as regras De utilizar o código Então nem sei dizer para vocês Neste vídeo aqui Qual o nível que a gente precisa Alcançar para utilizar O código secreto Vou dar uma pesquisada Mais depois No chat No bate papo aí Do Telegram Ou do Discord Para tentar descobrir Qual o nível desbloqueia Porque nesta conta Nesta conta aqui Não está funcionando Na minha Eu fiz bem rapidinho E funcionou Muito rápido Vou tentar a última vez Um Dois Três Quatro Não funcionou Então é isso Você precisa avançar mais Se eu descobrir Alguma informação Com relação ao código secreto Vou deixar aí Na descrição do vídeo E no comentário fixado Para você ficar sabendo Com certeza Quando utilizar O código secreto Aqui também tem um bote Que a gente pode utilizar E esse bote É muito útil Galera Quando a gente desbloqueia ele Ele dá muita moeda Além de dar moeda Ele dá dano no chefe E a gente pode utilizar ele Três vezes ao dia Esse bote Ele está aqui Na parte de boosters Eu só mostrei para vocês Os dois de cima aqui Mas aqui tem outros boosters Aqui E o bote Esse aqui Ele custa 200 mil Você compra ele Vale muito a pena E você ativa ele Três vezes ao dia Mesmo quando você tiver Offline Ele vai estar minerando Ali para você E isso não impede De você estar Batendo no chefão Quando recarregar Sua energia Beleza? Então compre Que vale muito a pena Temos aqui a parte Também do damage Esse daqui É para dar dano Esse daqui galera O damage Você fazendo o upgrade dele Ele vai dar mais dano No chefão Por exemplo Se eu clico agora Aqui no chefe Ele está me dando 4 4 moedas 4 de dano Se eu atualizar Este boost aqui O damage Ele vai aumentar O dano que você dá No chef E também os seus ganhos De moedas O energy cap Ele vai aumentar O seu depósito Aqui de energia Eu estou com 1.000 No meu depósito Se eu clicar nele E atualizar Ele vai aumentar Para 1.500 Vou até atualizar Porque esse aqui Eu tenho Vou fazer o upgrade Dele aqui Voltando aqui Agora eu tenho 1.500 Aqui galera Está vendo aqui Contando 914 915 Eu tinha 1.000 Agora eu tenho 1.500 Beleza? E esse aqui O último Recharging speed Ele vai aumentar A sua capacidade De regeneração Do seu depósito Ele vai recarregar A energia Mais rápido Para você Estar utilizando Beleza? Você pode fazer Diversos upgrades Aqui Nesta parte De booster Mas Dica ouro Para vocês Desbloqueie Esse tapbolt Ele vale muito A pena Então acumule Para você Desbloquear Ele mais rápido Possível Então é isso Rapaziada Tenta aí Na sua conta Se você Criar conta Agora Tenta aí Fazer o código Secreto Diariamente Vou postar Shorts Aqui no canal Também Para mostrar Para vocês Estes códigos Secretos Para você Evoluir Muito mais rápido Aqui no Memify Certinho? Então se você Curtiu esse vídeo Deixa um like Para fortalecer o canal Se inscreve Se ainda não é inscrito E ativa o sininho Para não perder Vídeo novo Um forte abraço E até o próximo vídeo